Quer saudar o editor desta obra, Marcelo Teixeira, não é fácil, julgo eu, editar um livro como este. É necessário ter coragem, é necessário ter confiança nos leitores, mas é necessário também ter a noção da importância histórica que um livro destes pode ter e tem. Na realidade, o conjunto dos três autores deste livro, realizaram uma obra que é, e é essa a principal característica que eu queria atribuir logo no início, que é uma obra invulgada. E daqui quero saudar os três autores, porque eles souberam pegar no 25 de Abril, por um lado que não é o habitual, e, portanto, o livro tenta por ser surpreendente. Julgo que não é necessário estar aqui a fazer um trabalho de publicidade e marketing, mas é necessário, e a mim compete-me de fazê-lo, dar esta opinião de que se trata, de facto, de qualquer coisa invulgada e surpreendente. Todas as pessoas se vão surpreender com aquilo que está aqui neste livro. Eu diria que um roteiro está habitualmente associado a locais e a acontecimentos. E este roteiro cumpre, de facto, essa função. E cumpre muito bem. Cumpre até em termos gráficos muito bem. Ele tem páginas com pequenos resumos dos acontecimentos ligados ao roteiro. Tem até um mapa para as pessoas se orientarem e se situarem em termos espaciais. Mas ele é muito mais do que esse roteiro para um turista, ou mesmo para um turioso, que vai realizar um percurso. O percurso que aqui está, o roteiro que aqui está, é um roteiro de sentimentos. É isto, é esta a principal característica deste livro. O que sentiram determinadas pessoas, nos momentos marcantes do 25 de Abril, o que sentiram naqueles locais. O que este livro também nos transmite é algo que os ficcionistas desejam conseguir, que é transmitir a ansiedade, a curiosidade, o medo, a esperança. Todos estes grandes sentimentos estão aqui refletidos nos textos das pessoas que nele participaram. Eu diria que este roteiro podia ser, e está aqui um representador, um cineasta, podia ser o guião de um filme dos espaços. Nós, que conhecemos, ou que julgamos conhecer os factos, somos confrontados com o que desconhecemos dos homens e mulheres que surgem dentro. É esta a característica. O roteiro conjuga a operação militar com a resistência de parte da sociedade portuguesa ao regime do Estado de Mundo. Os locais e os acontecimentos das operações militares são apresentados pelos olhos dos que, ao poucos e poucos, se vão percebendo do que está a acontecer. O relato segue crescendo a percepção do que quer os elementos da rede, que já sabia mais ou menos o que ia acontecer, da rede de pessoas portugueses, entre as quais, uns mais propriedades, outros membros, queriam que omecesse. Mas ele relata também a visão, a esperança, e até os acasos, e estou olhando ali para o Fernando Pereira, os acasos das pessoas que, num determinado momento, surgiram num determinado local e lhes acontece qualquer coisa que é extraordinária. Da rede de pessoas que aparecem no livro, fazem parte, figuras tão marcantes quanto o José Jorge Letria, nos apresenta a redação da República e aqueles jovens jornalistas reunidos à volta do Álvaro Guerra, que saem para ver e para relatar. Está ainda aqui, sim. Surge o texto da Júlia Mato Silva, mulher do Fernando Mato Silva, que recebe a notícia no seu local de trabalho e vê partir o marido para ir filmar, tirar as imagens do que vai acontecer. O livro descreve com um rigor sintético os acontecimentos que ocorreram nos locais decisivos. E falam exatamente como um mapa. E o que é interessante é que, sendo este um roteiro de sentimentos, é também um roteiro de acontecimentos reais e localizados. E nós, através deste roteiro, assim tão simples, conseguimos perceber como, em termos de Estado-Maior, em termos de Estado-Maior, que gizou esta operação, tinha uma ideia de manobra. E é que nós conseguimos, através deste livro, saber qual é a ideia de manobra do Estado-Maior. Há, em primeiro lugar, a ideia de ocupar os chamados objetivos duros, militarmente os objetivos duros, e há a ideia, muito de acordo com a experiência dos militares portugueses, a ideia da importância da população, que era aquilo que nós tínhamos aprendido na guerra colonial, e da informação. Daí que nós vejamos nos objetivos que estão definidos, objetivos material, do caso do Carmo, o caso do Correio do Passo e dos Ministérios, o caso do Comando do Governo da Unidade de Lisboa, isto para falar aqui de Lisboa, vemos também o interesse como objetivo do Quartel-Geral da Unidade do Porto. Mas vemos também que foram definidos e escolhidos os pontos importantes para dominar aquilo que hoje em dia parece evidente e simples, que é para dominar a opinião. E é por isso que estão definidos claramente, e como objetivo principal, as emissoras de rádio e a televisão estão definidas os, a ocupação e a intervenção juntas de jornais, e está definida também até a intervenção junto da censura. Muito rapidamente os militares percebem que é necessário ocupar pontos fortes, pontos importantes militarmente, mas é importante também controlar a opinião pública, passar o mais rapidamente possível para a opinião pública portuguesa, os objetivos deste movimento e conquistá-la para o seu povo. E isto é um fator importantíssimo de desmoralização do adversário, do inimigo, porque muito rapidamente as forças do regime e os dirigentes do regime percebem que tinham perdido o apoio popular. Isto é, não têm nada a que se agarrar. Há um texto, que eu penso que é da Helena Pacto, ou da Helena Martílair, não, há um texto que refere a questão da PIDE-DGS, e é em que se estranha que a PIDE-DGS não tenha sido dirigida logo no início como um objetivo principal. Há veridíssimas explicações para esse facto, e eu como não sou menos que ninguém, também mantenho a minha explicação. A minha explicação para isso é que é a deriva, em primeiro lugar, as fraturas que existiam dentro do movimento das Forças Armadas, entre aquele grupo que defendia de imediato uma solução do tipo autonomista ou do tipo independentista para as colónias, e o grupo do general de PIDE-DGS, que defendia uma transição faseada e longa para a independência. E isto implicava logo à partida que houvesse um tratamento diferente para a PIDE. Estes dois grupos tinham outras perfeitas. Para o grupo do general de PIDE-DGS, que negocia essas linhas do programa do MFA relativas à independência das colónias, era importante manter a PIDE-DGS como um serviço de informações militares, que aliás ficou previsto. E, portanto, se era importante ter esse serviço e ter essa força do selado, é óbvio que ela não poderia constituir um objetivo militar de primeira ordem e imediato. E é isto que faz com que, do meu ponto de vista, a PIDE não seja um objetivo direto e primitário. O que acontece é que havia, porventura, um mau estudo da situação da população portuguesa, isto é, o ódio que a PIDE tinha levantado dentro da sociedade portuguesa era muito maior do que aquela que se julgava que fosse. Os militares tinham uma relação mais próxima e mais frequente com a PIDE na guerra colonial, e, portanto, nesse campo eles, a PIDE funcionava como um serviço de informações, era aliado o grande serviço de informações militar, e tinham relativamente poucos contactos com a PIDE aqui na Antrópole e aqui em Portugal, a não ser os velhotes que prestavam serviço nas censuras e naqueles órgãos ligados ao Estado do Norte. Isto fez com que não se percebesse a reação violentíssima que a sociedade tinha contra a PIDE. Curiosamente, é nas colónias que primeiro se define a situação da PIDE. Na Guiné, onde ocorre um outro golpe de Estado em paralelo, quase em paralelo com o que estava a ocorrer aqui em Portugal, o Movimento das Forças Armadas no dia 27 extinguiu a PIDE. Estava completamente fora do programa, mas no dia 27 de Abril, o Movimento das Forças Armadas da Guiné envia uma mensagem em claro a todas as unidades da Guiné, e em claro para que o PAGC soubesse qual era a nossa posição sobre esse assunto, no dia 27, o Comando 7 da Guiné envia esta mensagem a todas as unidades dizendo assim, info, informação, extinta DGS, província da Guiné, liberdade dos preços políticos, controle dos postos da DGS no interior da província passa para as unidades militares locais. Regresso imediato com os agentes da DGS em Bissau, a fim de embarcar para a escola. Regresso imediato com os agentes da Guiné, isto é, esta decisão foi de imediato. Por outro lado, em Moçambique, e está ali o Cornel Aniseta Afonso, que foi, que empenhou esse papel de grande relevo em Moçambique, por outro lado em Moçambique, o Movimento das Forças Armadas faz o mesmo e envia a 15 de Maio uma mensagem aqui para Lisboa, para o agente da DGS, aqui para Portugal. Portanto, o assunto estava também, nesse aspecto, completamente resolvido. Eu permiti-me só fazer aqui um pequeno intermúdio, e quando estiverem cansados, eu não tenho o dedo que eu abrivo, que é a de que, nesta altura, no 25 de Abril, todo o regime do Estado de Loco estava em conspiração. Portanto, era um regime em conspiração. O Primeiro-Ministro, Marcelo Quintana, conspirava contra o Presidente da República, o Presidente da República conspirava contra o Primeiro-Ministro, fazendo reuniões, almoços, mal feito, ali na Mestre de Monsanto, com os ministros militares, com o Comandante da Legião, os generaios conspiravam entre eles e contra eles, o Spínola almoçava com o Causa da Triaga e depois, a seguir, já não almoçava. Quando a da Triaga conspirava com o Presidente da República e ia fazer a demissão do Primeiro-Ministro para a Casa Particular, a presença particular do Presidente da República, os capitães conspiravam. Portanto, o regime era um regime de conspiração. E isso é também uma das razões pelas quais a PIDE fica quase neutralizada. Isto é, a PIDE sabia, isto é, não sabia quem é que mandava. E, portanto, nessa posição havia, digamos, uma PIDE do General Spínola, havia uma PIDE do General Costa Gomes, havia uma PIDE do General Gouda da Riaga, havia uma PIDE mais para a Americana, havia uma PIDE mais para a Francesa, e a questão que havia é, não se sabe, não se faz nada, e aliás, uma das grandes, uma das mais frequentes declarações do Espírito, era dizendo que recebiam a ordem do Estado, portanto, estariam ao serviço de quem desempenhasse esse tipo de função, de exercício do PIDE. Ora, isto já avancei com um bocado. Ora bem, voltando aqui ao roteiro, eu queria salientar um texto, ou um texto, ou um texto, uma história absolutamente fantástica. Felizmente, o autor, está ali ao fundo, é o Fernando Pereira, e eu não vou retirar a surpresa que este fantástico texto tem, mas direi, em primeiro lugar, que ele poderia servir para fazer um filme de suspense. Em segundo lugar, ele poderia servir para fazer um romance cafiquiano. Portanto, o Fernando Pereira é o José Kapa do processo. É um homem que chega a um determinado corpo, está num determinado local, e começa a ocorrer com ele factos para o qual ele não está, obviamente, preparado, que ele não compreende, e anda ao contrário da história. Isto é, num resumo sintético, claramente que um resumo é sintético, mas o que há é uma personagem que anda ao contrário da história. Isto é, ele apanhou um tiro aqui embaixo da pista na DGS, já no final do dia 25, já a seguir para o hospital, é tratado, é internado, tem um tiro no braço, Marcelo Caetano já se rendeu, as principais forças militares do regime estão rendidas, o regime já mudou, mas ele, entretanto, sendo preso a um polícia de segurança que o passa ao agente da PIDE que está no hospital, e ele é sujeito a toda a burocracia, chamando-lhe assim, que a PIDE utilizou desde a sua fundação. o Brasil é interrogado, é fotografado, altera-lhe o depoimento, prenda-lhe o pai, é torturado, e, entretanto, Portugal já está livre, a do regime já caiu. Mas há uma personagem, desculpem, mas há uma personagem que anda ao contrário da história, e vai perguntando, e ele diz assim, você pode aí, de repente, 16 anos, não acho que tem que ir, de caso, como é que sei? Também já estávamos nessa sala. Como é que é um texto verdadeiramente fascinante, mas não é o único? Eu não vou fazer aqui uma classificação dos textos que constam da obra, mas referiria claramente o texto do Lima de Chile, referiria um texto também decisivo e marcante, que é o primeiro texto da Helena Pato, da tomada do Torque Cixias. Há uma ideia, de novo, mais ou menos, fluente, mas digerida, que diz, bom, o regime caiu, porque estava podre, aquilo foi só dar de uma banhão, ele desfez-se e tudo foi fácil. Agora bem, este texto da Helena Pato, como um outro texto, relativo ao último preso da CIL, no Porto, demonstra que não. Há situações que não foram nada fáceis, nada. E é por isso que os textos são bons quando são escritos, o texto da saída do Fernando Marte Silva de casa, com a família, ou o texto da Helena Pato na porta da prisão de Cixias, são de uma intensidade e de um dramatismo evidente e reais, isto é, quando alguém está à porta da prisão de Cixias, à espera dos seus familiares, presos há tanto tempo, saem, e há tantas hesitações para deixá-los sair, esta é a primária, saem este, não saem aquele, mas, pior, quando eles estão de noite, e houve entidos no interior da prisão. E, portanto, o que é que está a ocorrer? O que está a ocorrer? Que reação vão ter as pessoas que estão na prisão sobre os presos? Portanto, eles vão chantagear o novo regime e vão negociar, por exemplo, a sua futura situação? Portanto, há momentos, efetivamente, muito, muito difíceis. Isto é para não falar já na situação que se vive aqui no Caio, e que é, para lutarmos bem, todos percebem, a situação dramática que o Fernando Alguém Maia aqui vive, e aquilo, a serenidade, a extraordinária serenidade e senso que ele tem. Aquilo que aqui se existe é, porventura, a situação limitada mais difícil que qualquer comandante pode viver. O que estava aqui respectivado, como, aliás, respectivado ali na Rua do Orsenal e na Rua do Orsenal, é a possibilidade de uma guerra urbana. Ora bem, era uma guerra urbana, lá em baixo, com casos de combate de 1947, que eram velhos, mas as peças tinham 900 mil, porque o facto de serem velhos não tinham muito medo. E, portanto, são peças de 900 mil, exclusivas, a disparar numa zona histórica como é a Baixa Pombalina. E ali há a possibilidade e criou a possibilidade da Fragata, que estava no terro, disparar também sobre as forças da Lua do Federal. Mas a situação bem dramática, do meu ponto de vista, é a situação aqui do local. Porque, se repararem, isto é uma pequena chávena, desde aqui, onde se concentram milhares de pessoas, onde estão e as fotografias existem, viaturas blindadas como são as automotivadoras de Paniá. E aquelas automotivadoras de Paniá, porque nós também temos uma ideia, são um dos primeiros veículos blindados, que disparam peças com um talibro de sete e meio, mas disparam em tipos de milhares de automáticos, vai-se carregando num retigo e que o vai disparando. E são as peças que têm maior velocidade inicial, mas têm um impacto, uma força de impacto muito, muito grande. Foi um inciso destes, imagina-se o que será. O texto do Brunel, no Andrade, refere a situação, e é por isso que há sempre um contraponto neste livro, que me fascina, refere a situação no interior deste quartel. As ordens que o Comandante-Geral dá, como é que os soldados e os militares que aqui estão reajem. Porque toda a gente está a perceber que há uma alteração fundamental na correlação de forças. Toda a gente sabe que ao menor xista tudo pode explodir e toda a gente vai tentando controlar-se. Eu diria, já agora, que felizmente não se cumpriu aqui aquela que é a lei de Murphy, que é tudo o que pode correr mal vai correr mal e no que é o momento. Felizmente, felizmente, tantas coisas que podiam ter que correr mal não correram. Não correu mal a questão do afrontamento do Salvemaia com o Brigadeiro Reis, não correu mal a situação aqui, não correu mal a situação no Porto, não correu mal até a passagem do poder do Pizarro do Forte de Peniche, que entre conversações com a guarda e a situação resolve-se. Portanto, diremos que até esta sorte ocorreu e esta sorte é revelada e demonstrada nesta obra. Por fim, eu referiria que a obra não ficaria completa. Ela fala da situação do roteiro do 25 de Abril aqui em Lisboa, na capital. Fala, como deve falar, da situação da tomada do poder no Norte, no Porto, onde está, efetivamente, o último preso do 25 de Abril. Fala da tomada do forte de Peniche e da libertação dos presos, mas fala também de duas ou três outras situações decisivas. Uma é o 25 de Abril nos três teatros de operações. O que foi o 25 de Abril na Guiné, o que foi o 25 de Abril em Angola, o que foi o 25 de Abril em Moçambique. Era essencial, era importante, era decisivo, falar da questão do 25 de Abril nas Colónias, porque a guerra colonial e a questão colonial portuguesa era o fulcro de toda a ação, era a razão primeira para o 25 de Abril. E estão aqui relatadas estas alterações, estas situações, isto é, Angola, Guiné e Moçambique fazem parte deste roteiro. Neste roteiro faz também parte elementos que já são projeções do 25 de Abril, que são os direitos essenciais que foram levantados e apresentados no 25 de Abril. O direito à habitação, é por isso que se fala aqui no saldo. O direito às populações, às pessoas se pronunciarem sobre o seu futuro. E isso, esse movimento associativo, é outro dos pontos que aqui está a referir, o ativismo social, de que ainda hoje beneficiamos, e ainda hoje nós tentamos desenvolver e reforçar, e fala depois num aspecto, que o grupo também é inédito, mas demonstra uma grande sagesse, um grande saber daquilo que é a história social, que é a intervenção estrangeira no 25 de Abril, através de um relato de um jantar com alemães, isto é, com estrangeiros que estão aqui em Portugal, e que tentam perceber, e depois mais tarde tentarão intervenir, nas decisões de Portugal. Isto é, o 25 de Abril foi um acto voluntário, completamente autónomo dos militares portugueses, e o facto de ser completamente autónomo, isto é, de não incluir e não conjugar e não se organizar como um comitê, isto, militar e civil, é porventura uma das razões do seu sucesso. Só para recordar, todas as intervenções, todas as tentativas de derrubo do regime, foram sempre contidas por um comitê político à unidade. Só para referir, em 1947, porventura, o acto mais violente, na maior unidade contra Soledadar, que é a abrilada de 1947, o general Marcos Codinho, é onde, sabem, eu ouvi do pai do Dr. João Celado, cai, porque há esta interpretação, há um comitê sempre político e militar, as outras votas a seguir, as votas da Sérgio, até ao golpe de Bejo, a tentativa da Sérgio, têm sempre militares, o 25 de Abril é um acto autónomo dos militares portugueses. Mas foi autónomo até ao 25 de Abril. A partir do 25 de Abril acenderam-se luzes em tudo o que era mundo oriental e ocidental, porque isto não podia sair das redes. Eu vou até apresentar um filme ali na cadeia do Zoom, disse que para nós era obrigatório, porque no dia do 25 de Abril, essas pessoas já nos estavam a impor um fato feito de pronto-avestido. Havia um modelo de pronto-avestido e a revolução, aquilo que vem a seguir ao 25 de Abril é uma luta permanente entre os portugueses, já, porque já não são só os militares, e esses alfaiatos que já tinham talhado a nossa saqueota, como diria eu, essa queira que normalmente nos fica curta nas mangas e nos fica apertada na barril. Mas era a ideia já, e isso também aqui está. E por fim, porque também já foi conhecido, este país não se esquece até do insólito que acontece sempre. E o insólito é aqui representado pela cena em que o oficial, o médico, o Carlos Oliveira, vai ao Ministério do Trabalho, que na altura se chamava Ministério das Corporações, que estava naquele momento já acercado de população, porque as corporações apresentavam a violência do Estado no mundo do trabalho e, portanto, as pessoas queriam assaltar o Ministério e desfazer aquilo e, portanto, dar larga, dar celular com a má disposição. E então o insólito é o Carlos Oliveira lembrar-se, não vamos fazer nada, vamos descer porque o Ministério mudou de nome e passou a chamar-se Ministério do Trabalho. E há um deles que faz logo uma pancarta e que coloca naquela pala por cima do Ministério um cartão a dizer Ministério do Trabalho. E, obviamente, então, a população e os trabalhadores não iam assaltar o Ministério do Trabalho e evalua a manifestação por aqui embaixo. Esta é a parte insólita, é sempre a parte agradável e interessante e representa também a alma dos portugueses a nossa capacidade para encontrarmos soluções, como também foi encontrada, esta podia ser referida, aqui por um grande amigo da Raquel, que é quando a população já está aqui, o carne, já não cabia nem o carne nem a eternidade e era preciso retirar-se o que estamos daqui e, portanto, era necessário diminuir a densidade das pessoas. E, então, como é que isto se faz, não se pode extrapolar a pessoa, o Lúcio coloca-se numa, o Lúcio, na altura, coloca-se em cima de uma chaimite com um grande cartado a dizer A manifestação é no Terreno do Passo. E, então, as pessoas começam a se colocar ao Terreno do Passo, o que permitiu aliviar a densidade das pessoas e, ao contrário, agora, sair. Era o que tinha para vos contar, a propósito deste extraordinário livro, se conseguia passar o interesse por ele, fico-me satisfeito e agradeço muito a vossa atenção. Muito obrigado.